Música Fala galera Quem vos fala que é o Flash Ice E eu vou contar pra vocês como que eu comecei a jogar o joguinho Marvel Torneio de Campeões E vamos fazer algumas apresentações também Eu comecei a jogar Marvel Torneio de Campeões Se eu não me engano faz Dois ou três anos E eu comecei a jogar Por conta Eu não sei se aqui no perfil eu vou conseguir mostrar Quando a gente começa Não sei É Tá bom não tô achando nada aqui Aí eu comecei a jogar o joguinho por causa que eu entrei numa propaganda Eu jogava outro joguinho Aí tem aqueles esquemas de você assistir o vídeo de outro jogo ou outro aplicativo Pra poder receber uma recompensa Tipo Top Pen 11 eu jogava bastante tinha isso E alguns outros jogos também acabam fazendo esse tipo de marketing E aí eu comecei a jogar Eu gostei Eu jogava Injustice Que era da DC O problema da Injustice Era que Você tinha que ficar apertando muito o dedo Apertava, apertava, apertava Pra poder usar o especial deles Dos ataques O meu primeiro campeão Três estrelas Foi essa Gamora Mas eu fiquei tão feliz Tão feliz Que falei Nossa Peguei um herói de três estrelas Que Top Fiquei tão feliz com Com ela Porque Quando você começa a jogar Você vai ter heróis de duas estrelas Então Você pega um de três estrelas Você é muito Uau Depois disso Meu primeiro herói De quatro estrelas Vamos para os campeões Maxi Máximos Meu primeiro herói De quatro estrelas Foi ser aqui Que eu falava Nossa Agora eu vou Deixar ele Full Até que uma vez Eu fui fazer a abertura Fazer uma abertura de cristais E acabou de sair No meio ruim Porque eu queria deixar ele Level 99 Aí eu acabei duplicando Ele umas três Quatro vezes E eu precisava duplicar Só uma vez Aí eu falei Nossa Eu não vou pegar nada novo E aí eu acabei Ficou Ficou Desse jeito Aí eu fiquei meio Decepcionado Com a situação E Estamos quase Juntando Para formar outro Cristal de Ele não vai mostrar Quanto que falta Mas Falta Cerca de Dois E Quinhentos E Sessenta Dois Quinhentos e Sessenta Para poder Conseguir Nosso Sexto herói E um dos heróis Que eu tenho Bastante vontade De ter no jogo No momento É o Aegon E a Dominó Vou fazer Em breve Uma abertura De cristais De cinco estrelas Eu já tenho Cinco aqui E eu só estou Esperando acabar A temporada Falta poucos dias Mas estou esperando Acabar E também vou pegar Um pouquinho De recompensa Terminando o mestre Que Eu Esse mês Eu só concluí O não colecionador E Também Vou fazer O mestre Que dá um pouquinho De Um pouquinho De alfa 2 Algumas pedrinhas Que vai ajudar A gente E a zona negativa Aqui Deixa eu Mostrar Para vocês Para passar Da ela Não tive Difficulidade Nenhuma Não Eu fui Usei o corvo Mesmo Só tomar cuidado Que ela fica Imparável Depois que ela Usa especiais Para passar Do vácuo Que Que é Nessa parte De Contagem Para destruição Porque o Esse carinha Aqui é fraco Mas o vácuo Que faz a dificuldade Ficar complicada Eu Usei o Meu Lorde Mesmo Eu só não estava esquivando Eu atacava Atacava Ele soltava o especial Eu ficava segurando Segurando E o Lorde Estava aguentando E Aí eu Acumulei uma quantidade Legal E eu consegui Dar o Soltar Acho que eu soltei Umas duas vezes O O especial 2 Para poder derrubar ele E também Depois Se ele não conseguisse Também tinha o O corvo Para tentar ajudar Para anular E eu também Usei o Simbionte Supremo Só que também não pode esquivar Qualquer hora que você For lutar contra esse vácuo Nessa segunda parte Aqui Não pode esquivar Até pode Mas você vai sofrer Os danos O Toshimana O segredo É Você ter um Um Hook Vermelho Tendo o Headhook Você consegue Passar por ele Bem fácil Dá para Esquivar Do especial 2 Dele Tranquilo Não tem Muita dificuldade Não E Nessa segunda Parte Aqui Depois Do Essa segunda Parte Onde tem Eu não sei o nome Desse carinha Aqui Esse robozinho Aqui Esse robozinho Eu usei O Meu Roman O acusador E Deixa acumular Bastante Dano A resistência Física O Dele Eu acumulo Um 6 7 Aí você Vai batendo Dá o sol Especial Ele vai ficar Atordoado Bastante Tempo Vai batendo Rebatendo E ele Não vai Sair do Atordoamento Apesar Que quando Eu ataquei O meu No meu caso Aqui Eu soltei O especial 1 Ele Não Atordoou E ele Já estava Com 3 Barrinhos Só que Ele estava No final Da vida Então Eu falei Vou tentar Derrubar Com outro Herói E Foi isso E pra Passar Do Coisa O melhor Campeão Que eu Passar Do Coisa Que eu Achei Foi Aguimpo Porque Ele Tem Resistência Só que Ele tem Resistência A quase Tudo Só que Quando você Usa Sangramento Ele Perde A armadura Dele Então Quando ele Acumula 15 armaduras Ele vai Ativar Um Insuperável Mas Se você Vai Sangrando E ele Não Sangra Ele vai Perdendo A armadura Sem contar Que Só de Ficar Perto Dele Lá E Ele Começa A Atender Você Ele Vai Carregar O Especial 3 Ele Carrega O Especial 3 Aí Você Morre Mas Esse Serzinho Aqui Porque Eu Usei Ela 24 Estrela Duplicada Ela Não Deixa Você Na Mão Você Consegue Continuar Batendo E Depois Eu Também Usei O Corvus Quando Eu Consegui De Roubar Com Ela O Corvus Dá Um Crítico Legal E Vai Tirando E Também Vocês Tem Que Esperar Aquela Parte De Proteção Acabar Se Não Corvus Por Exemplo Começa A Bater Nele Era Para Tirar 1500 Sem Carga 1500 Só Que Como Ele Está Com Aquela Proteção Ele Tira 732 Tira Bem Reduzido O Dano Dele E Eu Tenho Dois Cristais Zinhos Aqui Para Abrir Para Ver Se Eu Posso Despertar Algum Herói Que Me Interessa 5 Estrelas Eu Vou Guardar Um Pouquinho Que Eu Vou Fazer A 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 Herói 5 Estrelas Também Para Não Ficar Muita Coisa Falou Galera